E então, como é que você acorda de manhã? Como é que sai da cama, espreguiça? Bom dia, Naíla. É hora de acordar, minha filha. Está perdendo a hora. Está achando o que? Isso é quarentena. Tem hora para tudo. Bom dia. Ai, está frio. Nossa, que frio. Mas acordar é muito bom. Mas um dia para a gente viver, espreguiçar. Porque é importante de manhã a gente se espreguiçar para acordar o corpo. E balança para um lado, espreguiça para o outro. Ai, obrigada. Mais um dia. Pois é, amigos. E vamos lá. Todo dia de manhã, na hora de acordar, é bom. Puxa a perna. Puxa a perna. Não esquece de tirar o tranceiro. Bem devagar. Sente a musculatura acordar. Puxa a outra perna. Ai. Puxa, 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 puxa. Isso. Ai, está muito frio. Puxa as duas. Ai. Sente cada elo na coluna. Ai, traz o joelho para a cabeça. A testa para o joelho. Força o ombro para trás. Desce devagar. Duas pernas para o mesmo lado. Uma pequena torção na coluna. Puxa novamente. Duas pernas. Opa, tem um travesseiro aqui. Já está lá, travesseiro. Duas pernas para o outro lado. Bem suave, sem pressa. Eu sempre durmo com um cinto aqui do meu lado. Aqui para alongar a minha perna. Ai, está frio. E aí, encaixa bem ali, onde nascem os dedinhos. E puxa. Tenta colocar o joelho bem esticado. Perna bem esticada. Nivelar o calcanhar, o joelho, o quadril. Lembra, segue o travesseiro. E puxa. E sente encaixar. Devagarinho. Vamos guardar essa. Porque está muito frio. Vem cá, seu cintinho chapeca. Acordar na serra é muito bom. Tem esse barulho lindo do vento. Tem esse barulho lindo do vento. Mas o frio está danado. Lá onde nascem os dedinhos. Tornozeiro, o joelho, o quadril. Sente o osso da perna. A cabeça do fé vai encaixar bem dentro da bacia. E puxa o pé. Estica. Estica. Acorda a perna. Vem desagrar. Muito bom. Está muito frio. O posto com todo o cuidado. Vem ira. Nossa, deve estar com cara de maluca. Acabando de acordar. Acabando de acordar. Fazendo vídeo. O festival está bem. Mas e a contribuição da academia nadar, né? Encoste na parede. Acerta os ombros. Força o baixo ventre. Dá um bom dia para você mesma. Sente o peito abrir. Solta os ombros. Espreguiça lá em cima e puxa a lateral do corpo. Ai! São alguns minutinhos de manhã que você acorda e acorda o seu corpo também. Isso. Devagar. Olha por cima do ombro. Sente a musculatura toda do pescoço lá no meio das costas acordando. Retorna devagar. Tenta sentir a sua respiração participando. Queixo do pescoço. Contrai mais o baixo ventre. Joga os ombros para trás. Fecha a escápula. Olha lá para cima. E esse é o momento de agradecer. A gente está acordando. A mente. O corpo. Uf! Devagarinho. E agora... Para sair da cama em grande estilo, temos mais um alongamento. Contrai bem o baixo ventre. Joga o ombro para trás. E vai lá no chão buscar a sua meia. Sem cair. Porque está muito frio. E é isso, gente. Acordando em grande estilo. Aqui de Petrópolis. Para o Festival Estar Bem. Bom dia!